Fala galera, beleza? Eu sou o Depois, como vocês estão? Então é o seguinte, galera, um tempo atrás eu postei um vídeo aqui no canal, exatamente mês passado, onde uma desenvolvedora independente chamada Limited Water estava criando um projeto de uma versão do Bloodborne para o PC. Se eu falasse anteriormente que você poderia estar jogando Bloodborne no PC, na época provavelmente você falaria como um ditado que a gente diz aqui em São Paulo, que seria, mas nem que é a macatuça que esse jogo vai ter no PC. E não é que saiu uma versão para o PC? Não é exatamente a versão do PS4, que a gente está familiarizado, mas uma versão de make refeita com gráficos de um console de geração passada, nesse caso Bloodborne PSX, que é esse projeto que vocês estão vendo aqui na tela. Como eu disse, ele foi feito por uma desenvolvedora independente chamada Lilith Water em cima da Unreal, se não me engano, agora eu não me lembro de cabeça qual foi a Unreal, se foi outra plataforma, e ela desenvolveu do zero o jogo, com aspectos que lembram muito gráficos de PS1. Tanto em questão de tela 4x3, que é aquela telinha quadrada que a gente tinha na época, a questão visual da imagem, como se fosse um jogo de PS1 sendo rodado em um taquete tubo, você percebia aquelas linhas e tudo mais, os famosos filtros que a gente geralmente tem em jogos retrô e tudo mais. Então, só para a gente dar uma conferida por cima, o site está aqui embaixo na descrição, para você estar pegando o jogo e testar por sua conta, e aqui a gente tem algumas informações que ela gostou do site e os comandos dos controles. Eu já testei com dois controles aqui e não sei por que não funcionou, eu testei com o controle do PS5, o Gabbrook SP e o controle do PS4, e ambos não quiseram funcionar dentro do jogo. Não sei se é incompatibilidade dos controles ou o que está acontecendo aqui. Bom, a gente pode ver dentro do site deles, a dela no caso, que foi a desenvolver algumas fotos aqui do projeto. Só que, melhor do que isso, a gente abri o jogo para a gente testar. Mas antes eu vou explicar para você como é que a gente baixa esse jogo, e a gente mostrar o comecinho do jogo ali, e eu deixo o resto por sua conta, para você fazer o download e você jogar aí, e ter aquela experiência ali na exclusiva, algo inédito, que você está fazendo pela primeira vez, e sentindo como seria jogar um Bloodborne lá atrás no PS1. Então, vamos lá. Você acessou o site, desce aqui até a barra de download, e aqui vai ter as versões atualizadas, no caso, 1.0.4. Você vai clicar no download, e ele já vai fazer o download automático da versão para você. Agora é só você descompactar a versão que você está baixando aí, e iniciar. Bom, vou pular lá para a pasta. Bom, aqui na pasta que eu vim de fazer o download, já extraí o arquivo, vai tirar essa pasta Windows no Editor, e vai ter outros 4 arquivos aqui, que são as pastas de compilação do projeto. O que interessa para a gente é esse carinha aqui, BBPSX.exe. Esse aqui vai iniciar o jogo do projeto. Então, sem enrolação, vamos abrir aqui e mostrar o comecinho para vocês como é que está ficando. Não, presta atenção, que até a introdução do Play 1, eles colocaram no jogo. E essa introdução, para mim, é uma das melhores do mundo. Nossa, é nostálgico ao externo. Vamos ver, eu vou fazer o seguinte, eu atualizei a versão aqui agora, na hora que eu estava fazendo o download, para a versão 1.4. Vamos torcer, será que o controle vai funcionar? Infelizmente, não funcionou o controle do PS4. De novo, não sei o que está acontecendo. O problema é tudo, vem a cabo, tá? Esquece, o controle do PS5 não funcionou também. Então, a gente vai dar um tecladinho básico, então. Vamos lá, Start. A gente tem algumas opções aqui. Então, vamos dar um New Game para vocês verem. New Game. Vamos no tecladinho mesmo. Agora, vamos lá. Ah! You've come to the right place. Yharnam is the home of Blood Illustration. You need only unraveloid mystery. You don't have an outsider like yourself to begin. Easy with a bit of Yharnam blood on your own. A primeira vez no país cabelo, porque esse cabelo é que está feio demais cabelo 2 é tipo... tá, e cabelo 3 ok eu vou mexer nisso, Furt of Edge ok eu não vou mexer mais em nada e vou dar um continue aquele padrão que eu descobri no jogo do PS4 é basicamente como vai ser desenvolvidas suas habilidades vou deixar essa aqui mesmo Law and Survivor tudo assinado e selado ah, vamos começar a transfusão hum, não se preocupe qualquer coisa que aconteça você pode pensar em tudo, Amir tá, tudo o que acontecer você pode imaginar que é só apenas um pesadelo um sonho mau, um pesadelo basicamente não importa o que aconteça tudo o que você sentir é bem... imagina que é um pesadelo eu acho que é isso que eu estou falando se você sentir bem que é um pesadelo que você sentir bem algum tipo de muito ruim . 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 Você encontrou dentro de você mesmo um caçador. Ele rolou. Vai falar outra coisa mas é só mim. Ataque. Ok. Não adianta. Aqui tem a primeira parte que a gente tem o lobisomem. Que a gente não consegue nem matar. Tecnicamente a gente tem que morrer para ele. Para não ter mozinha. Basicamente é isso. Não adianta tentar matar ele. Aqui porque a gente precisa ir para o sonho do caçador. Pronto. Isso aqui é normal do jogo mesmo. Eu lembro a primeira vez que eu iniciei esse jogo no PS4. Cheguei nessa parte sem arma nenhuma. E eu ficava que nem um pouco tentando não morrer. Aí quando morreu a primeira vez. Fui parar aqui no sonho do caçador. Falei. Ué. Que que é isso cara. Como assim. Olha só. Há uma pena. De verdade. Que isso aí. Na época não rodaria no PS1. Não digo nem pela questão. De que é que tá. É. Tá proporcionando 60ps. Se você quiser rodar. Uma resolução maior. Mas tipo assim. O jogo. Por mais que ele fosse tentado ser feito. No PS1 na época. Não rodaria. Do jeito que tá aqui. Não rodaria. Sonho do caçador. Aqui a gente tem a bonequita. Depois ganha a vina. E as armas que a gente escolhia lá na versão do play né. No caso. Só que aqui eu acho que tem poucas armas. Porque ó. Tem uma dos. Lá no play a gente tem a opção de pegar. Ou machado. Ou serrote. Cotelo. Cotelo. Não sei. Pegou. Pegou. Ah. Dá sim ó. Dá pra você pegar os dois ó. É que tá junto. Acho que era junto mesmo. Pronto. Não tem muito o que fazer agora no começo do jogo. Então a gente precisa voltar pra clínica né. A gente tá sem arma. Emperta aqui. Vê no menu. Agora tá aqui ó. Mão direito e mão esquerda. Emperta pro lado. Emperta pro lado. E pronto. A gente tá com essas armas equipadas. Então tá não. Eu apertei errado. Agora sim. Vamos. Agora sim ó. Acho que dá pra ele ficar com um bobo-bizão Tá morrendo Recuperei os pontos de vida que tem esse esquema né Tecnicamente se não me engano a gente tinha que chegar no play e só sair né Tá falando que tá ligado pela chave no primeiro andar daquele Nossa ele passa pra escada Ok Solzinho clássico tipo estilo Resident Evil né Super escada Câmera Nossa gelé cara se tinha um gel aqui Falei pronto vou morrer Ah é... por causa dos bugs! Ah não, tá caído mesmo Ta cheia de coisas assim no jogo mesmo Se dá para as passadas Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêyyold conseguiu a chave N fetchieeen Você vai orientar a sua barra do espaço ali para trás para esquivar Entendi Como é que usa agora? Vouuder o apague Україra Desveio essa chave Hm, até que... Como que é? Ah, tá. Ela estava... Tá, beleza. Vamos ver se ela não consegue usar agora. Ela estava dentro de alguma coisa. Ah, ainda sei lá. Acho que tem que ser no menu mesmo. Deixa eu ver. Ahn... Bate espaço. Equipei ela como item. Ah, você tem que equipar ela como item para poder abrir a porta. Ok. Olha o ponto de vida. Dá até a vontade de jogar o Bloodborne de novo. No PS4. Segura Shift e corre. Descala. Tô com o teclado, né? Os controles não funcionaram. E o vídeo saiu da clínica, finalmente. E agora é que começa a brincadeira de verdade, né? A gente tá na área, na cidade. Aqui provavelmente vai ficar muito difícil. Ah, é. A gente começa a ir no cemitério, é verdade. Olha, balas. Balas de prata. Nossa, até esqueminha de abrir devagar. Vamos ver se a gente vai dançar aqui. Ah, tá. Carrega de novo. Vamos tentar achar até o primeiro save point. E depois vou deixar o resto com vocês, tá? Eu não quero estragar a surpresa de vocês sentirem isso na pedra jogando sozinhos aí. Aqui não tem nada. Queria muito que se no controle tivesse funcionado para jogar isso aqui no controle. Ia ser muito mais confortável. Claro que esteja tão ruim no teclado. Mas acho que na hora de precisar de ação rápida vai pegar. Ah, aqui ainda não abre. Eu lembro que tem que dar uma bela senhora à volta. Pra poder abrir. Ah, e aqui tem uns caçadores, é verdade. Não vou nem perder tempo agora com a camiseta. As caras cometendo. Nossa senhora, hein. Cara, tá onde essa escada, mano? E saca só. A gente chega na primeira... Nos primeiros saves de verdade que tem no jogo, na verdade. Lá no original. Então a gente tem a opção de botar a poção de caçador. Enquanto a gente vai dar um save. Simplesmente funciona dessa maneira. Ele vai achar um memory card aqui pra gente. E a gente quer salvar. E é isso. É isso. Então é isso, galera. O que vocês acharam dessa versão de PS1 aqui do Bloodborne? Agora vocês tem a possibilidade de estar jogando. O site, lembrando, tá? Aqui embaixo na descrição. Basta você acessar lá, fazer o download do jogo. Então, quem sabe como o seu controle vai funcionar comigo. Infelizmente não deu certo aqui os controles que eu testei. Depois eu vou testar com alguns outros controles pra ver se funciona. E pretendo ver se eu consigo postar aqui uma gameplay completa desse jogo. Pra vocês no futuro aí mais próximo possível. Então, já sabe, ó. Vai deixando seu comentário aqui embaixo pra interagir com o vídeo. Lembrando que eu tô precisando sempre daquele first, do second, do third. Do que tiver aí. Então, não esquece de comentar aqui embaixo. Dando e deixando a sua opinião. O que você espera desse projeto aí. E se você achou legal, não achou legal. Se você vai julgar, não vai julgar. Então é isso, galera. Já sabe, né? Curtiu esse vídeo? Deixa seu like aqui embaixo. É novo por aqui? Se inscreve no canal. E ative o sino pra receber notificações de tudo que a gente vem postando aqui no canal. Então é isso. Valeu, falou e até mais.